Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vai, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vai, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora bebê, meu porro! Vai! O bebê aí, trem! Peguei uma sensação Vai! Não tem ser humano Um mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim E penso em sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Vem com o Moreno Tá gostando ou tá? Não tem ser humano no mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Tudo que eu faço Eu vejo você Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Colatinho, colatinho Fiquei uma sensação Bora beber meu povo Vai Vem com a mala e vem morar mais eu Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Sozinho Volto a sorrir Volto a sorrir Um dia na vida te amei demais É Eu juro é você que eu quero Eu juro é vocês que eu quero Se for pra te ter Feliz Feliz Só assim Volto a sorrir Dançando 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 Colatinho Colatinho Vai Se for pra te ter Cadê você que eu quero Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego Chego a pensar Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você Pois sem você só sei beber Vou eu chorar Vai coração Vai biguinho Colatinho Todo mundo vem Só você Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Bebê-lo e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Vou eu chorar Virei a noite nesse bar Vão beber aí meu povo Gordinho, gordinho, gordinho Vão beber aí meu povo 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 Falta o tempo pra dizer Que eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Que eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo E eu confesso, eu chorava Com saudade de você E você não me escutava Eu só queria te dizer Que eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Meu amor, me arrependi E pra longe de você Coisa de ter um sobrevivido Eu só queria te dizer Que eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Que eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você Dançar, dançar, dançar Bora beber aí, meu povo Ah, sim, meu amor, me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus Sobrevivi Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Coladinho, coladinho, vai Eu amo você Eu amo Eu amo você Dançando, dançando, dançando Coladinho, coladinho, vai Aqui é a biguinho, sensação Oh, negocinho, banho, mulher e cachaça Eu gosto, eu gosto Oh, negocinho, boladinho, morra Bora, bora, bora Nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje e a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou homem de uma mulher só Não consigo ser feliz em meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Dançando coladinho, vai Coladinho mora Vamos beber aí, meu povo Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Do que adianta hoje a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Tem coladinho mora Dançando, dançando, dançando vai Fiquei uma sensação, coração Coladinho mora Pra toda a nossa comunidade que tá com a gente, coração E meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu Dei pé Me derreti de paixão Vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Iê, 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 iê Eu não sei responder Eu te quero por quê Iê, iê, iê Bate forte por você Meu coração E meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu Baby Me derreti de paixão Eu vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Iê, iê, iê Eu não sei responder Eu te quero por quê Por quê Bate forte por você Meu coração Bora beber aí Mulherada Que amiguinho sensação É coladinho Yeah Iê, iê, iê Yeah Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão, eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Não é pra chorar, nada de tristeza Bom bebê, meu povo Peguei um sensação Coladinho, coladinho, mora Picolatino morada Você meu parceiro, amigo de todas as horas Eu peço levarem comigo onde eu vou em minha hora As nossas mensagens, o momento, todas as emoções Trabalho, amor e sentimento, são essas razões Pra gente viver, pra gente crescer Pra gente aprender, sempre a fazer E não importa quem, o importante é fazer o bem Eu quero te dizer, que foi um prazer amigo Te conhecer, te compartilhar e também Pode contar comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus, amigo, vai sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu, boa sorte amigo, pra você e eu Você meu parceiro, amigo de todas as horas Eu peço levarem comigo onde eu vou em minha hora E as nossas mensagens, o momento, todas as emoções Trabalho, amor e sentimento, são essas razões Pra gente viver, pra gente crescer Pra gente aprender, sempre a fazer E não importa quem, o importante é fazer o bem Eu quero te dizer, que foi um prazer amigo Te conhecer, te compartilhar e também Pode contar comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus, amigo, vai sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu, valeu, valeu Valeu, boa sorte amigo, pra você e eu Não importa onde a vida nos levar Não importa onde a vida nos levar Não importa onde a vida nos levar Deus, amigo, vai sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu, valeu, boa sorte amigo, pra você e eu Coração, hein? A cabiguinho sensação Dançando coladinho, coladinho, vai Vou bebendo, eu vou cantando Bora beber, meu povo É, elas gostam É, elas gostam Vai levantar meu ação Essa galera mexer Essa gata é moral Caixa, 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 caixa Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mexendo a bundinha Rodando, mexendo, subindo, mexendo Mostrando a calcinha Quando essa mina chega com o seu corpo de bola Essa galera mexer Essa galera mexer Essa gata é boa Vem nascendo o bumbum Seu corpo de violão Vou chegar junto na mina Pra poder passar a mão, hein? Caixa, 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 caixa Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mostrando a calcinha Rodando, mexendo, subindo, descendo Mostrando a calcinha Encaixa aí gatinha Até o chão Chão, chão, chão Quero ouvir você Mexendo a cinturinha Essa dança é boa Vem nascendo a bundinha Essa menina chegou Pra levantar meu astrão Fez a galera mexer Essa gata é moral, hein? Caixa, 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 caixa Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mexendo a bundinha Rodando, mexendo, subindo, descendo Passando a calcinha Quando essa menina chega Com o seu corpo de bola Essa galera mexer Ou nessa gata rebola Vem mexendo o bumbum Seu corpo de violão Vou chegar junto da menina Pra poder passar a mão Caixa, 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 caixa Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mostrando a calcinha Rodando, mexendo, subindo, descendo Encaixa, caixa, caixa, caixa Vai até o chão Subindo, 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 subindo Maqui na mão Partando, mexendo, subindo, descendo Mostrando a calcinha Rodando, subindo, descendo Vai até o chão Caixa, 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 caixa É o chão Subindo, 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 subindo Isso gostoso Partando, mexendo, subindo, descendo Passando a calcinha Partando, mexendo, subindo, descendo Sesquimacé! Ô Saboninha Charalê Ô E aí vem chegando mais uma, bora descer E aí amor, tá fazendo o que? Vamos sair pra com seu nojo, eu e você, se arruma vai Eu vou passar pra te pegar, pra te dar um rolé, curtir o som Eu sou vador, vamos fazer um passinho bem gostoso, você vai gostar Cabecinha, cinturinha, joelhinho, vai descendo 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 Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Se vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Se vai descendo Ô, se você é fora, você sai, você admissou o jogo E aí amor, tá fazendo o que? Vamos sair pra hoje é noite, eu e você Se arrumar vai, eu vou passar Pra te pegar, pra gente dar um rolé Curtindo o som em Salvador Vamos fazer um passinho bem gostoso Você vai gostar, cabecinha, senhorinha Joelhinho, vai descendo, cabecinha, cinturinha Joelhinho, vai descendo, cabecinha, cinturinha Joelhinho, vai descendo, cabecinha, cinturinha Joelhinho, vai descendo, vai, vai, vai Vai descendo, vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Se vai descendo, vai, vai, vai Vai descendo, vai, vai, vai Vai descendo, vai, vai, vai descendo Se vai descendo Oh, sucesso, para dançar Agora é Juliana Alô Galena Forroceira Esse é o Forroção Esquima Sete Gravando o nosso 7% de ao vivo Pra todo o Brasil É pancada que forró Vamos se mais Esquima Sete A Patrícia abalou Errou eu Se ia deixar de rodar Esquima Sete chegou A time lançou e mora A festa vai começar DJ topo com a roção A Patrícia dança Alô Patrícia, esse é o Brasil Essa é pra vocês Esquima Sete ao vivo Sim, é moçada Vem curtir com a gente A Patrícia gosta muito De celular Usa lençou no pescoço Feito colar O shopping center da strage A sua vida tá lá Hoje quem mais de vez O bicho vai pegar Ela chega na festa Pra arrasar e banqueirar Me chamou de gatinho Venha comigo dançar Com o seu jeito atraente Não dá nem posso negar DJ topo com a roção A Patrícia dança A Patrícia abalou Errou, errou Se liga, deixa de onda Esquima Sete chegou A time lançou e mora A festa vai começar DJ topo com a roção A Patrícia dança A Patrícia abalou Errou, errou Se liga, deixa de onda Esquima Sete chegou A time lançou e mora A festa vai começar DJ topo com a roção A Patrícia dança Um abraço especial Para a galera de Fanny Prentas No Piauí Um abraço Esquima Sete Uh Os senhores Esquima Sete A Patrícia dança Gosta muito De celular Usa lenço Com o pescoço Pento colar O shopping center da strage A sua culpa dá lá Hoje quem mais de vez O bicho vai pegar Ela chega na festa Pra arrasar e banqueirar Me chamou de gatinho Venha comigo dançar Com o seu jeito atraente Não dá nem posso negar DJ topo com a roção A Patrícia dança A Patrícia abalou Errou, errou, errou Se liga, deixa de onda Esquima Sete Chegou A time lançou e mora A festa vai começar DJ topo com a roção A Patrícia dança A Patrícia abalou Errou, errou, errou Se liga, deixa de onda Esquima Sete Chegou A timidez foi embora A festa vai começar DJ topo com a roção A Patrícia dança Papadizinha dança Dança, 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 dança Papadizinha dança Papadizinha dança Papadizinha dança Papadizinha dança Papadizinha dança Ah, ah, ah